Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Ralf Pietre que apresenta toda segunda-feira às 19 horas o programa Livros em Revista, que sempre tem, sempre, sempre, sempre o firme propósito de levar até vocês, bom entretenimento, com elevado teor de cultura. Desta feita, um elevadíssimo teor de cultura. Nós estamos recebendo nesta casa, com muita honra, o professor Décio Zilberstein, que é em PHD em Economia, agrônomo, foi professor titular na USP, e agora músico e também, para nossa grande satisfação, escritor. Nos traz a obra O Filho de Ossum. Eu não sei se é Ossum ou Ossum, ele vai nos dizer. E com muita honra nos brinda com a sua visita. Mestre Décio, muito boa tarde, tudo bem? Que prazer, Ralf Pietre. Que prazer estar com vocês aqui. Tudo em paz, sim. Passando pelas brumas, com todo cuidado. Escuta aí, eu falei o teu nome corretamente? Zilberstein. Zilberstein, Pedra de Prata, perfeito. É isso. Como que é Pedra de Prata? Pedra, né? Pedra de Prata. É um quebra-língua. Pois é. E quebra mesmo, né? Não só por todas as consoantes, mas pela tradução. Escuta aí, esse é o teu quarto livro ou terceiro? Esse é o terceiro livro, Ralf. Eu caminho pro quarto, que já tá no gatilho, quase pronto pra isso. Será o segundo romance. Os dois primeiros foram livros de contos e esse foi meu primeiro romance. Beleza. Mas, escuta aí, antes que você comece, os locais, os personagens desse filme, é Ossum ou Ossum? Ossum. Ossum. O S entre duas vogais, vira Z. Eu tive muita dúvida. Eu comecei grafando com X, mas pra fazer esse livro eu fui buscar a opinião de algumas pessoas ligadas aos orixás. Então, eu recebi a orientação de que eu utilizasse o termo Ossum e não Oxum, que é, então, a terminologia correta que os africanos trouxeram pro Brasil. Ossum, Ossum. 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 Perfeito, fantástico. Bom, escuta, agora, os locais, os personagens que você tão bem descreve, o Jôs, que tem uma participação fantástica, é tudo criação sua, ou são elementos que você foi buscar quando você nasceu, morou, nasceu, nasceu, morou muito tempo no Bom Retiro? Bom, eu acho que sempre que um autor faz alguma coisa, é um misto, não é? A gente aprende por viver ou a gente aprende por ouvir falar, não é? Então, nesse caso, o Filho do Ossum tem uma narrativa que começa na Europa durante a guerra e termina no Brasil. Os locais são locais, pra mim, muito familiares, não é? Tanto o local onde o personagem principal sai, não é? Que é Vaheningen, na Holanda, é um lugar que eu conheço bem, tem a universidade que eu frequentei por muitos anos. E o Bom Retiro, que é o local onde eu nasci e enterrei o meu umbigo, e local pra onde eu volto com muita frequência. E é interessante que, bom, a Holanda é um país maravilhoso, eu não conheci o país todo, mas o pouco que eu conheci, fiquei encantado, é muito bonito, as pessoas são cálidas. Você frequentou por muito tempo lá, Holanda? Eu, no meu tempo de universidade, por quase duas décadas, eu tive convênios de pesquisa, mandei alunos, recebi alunos, então tive um trânsito grande. E com essa oportunidade, eu conheci a cultura local, porque sempre me interessou o tema da cultura, da literatura, e aquilo tudo ficou na minha mente, e um dia eu sabia que ia se transformar em ficção. Então, sim, eu me inspirei naquele local, naquele país, como você falou, que tem características. Eu diria assim, a Holanda, como outros países que eu admiro muito também, a Islândia é um deles, teoricamente não teria nenhuma razão pra existir, não tem nada. Entretanto, tem os holandeses, que sabem o que é o futuro, não tem o contrário da gente. Aqui eu ando com a autoestima brasileira um pouco em baixa, ultimamente. Você conhece aquela piada do Chico Anísio, né, que ele quando estava, o criador estava criando o mundo, e o anjo ficou todo, e da, puxa vida, naquele país tem terremoto, naquele lá tem isso, tem aquilo e tal, e naquele é grande, tem tudo, tem abundância, porque essa preferência, né, aí o criador falou, é, mas você não sabe que tipo de gente que eu vou colocar lá. Acho que é por aí. O Rafa, vou fazer apenas uma frase curta, que diz assim, o que a bunda atrapalha. É, às vezes não prejudica. Eu uso diferente, fica sossegado que o que a bunda não prejudica. Escuta, me fala uma coisa, vamos falar do livro, em suma, por gentileza, exponha para nós o que é que a gente pode encontrar nos Filhos de Ossum. Bom, o Filho de Ossum, esse texto que eu, então, foi o último que eu lancei, ele é uma narrativa que, como eu mencionei, se passa na Europa durante a guerra, a protagonista Ana, ela vem dar no Brasil, ela chega, ela foge da guerra, e como muitas das chamadas polacas, ela se torna uma prostituta aqui. Isso foi um fato verídico, que marcou muito, muito da migração das judias polonesas, e ela era tipicamente, ela fugiu da Polônia, por conexões do pai dela, que era professor universitário, foi acolhida por uma família de amigos na Holanda, e da Holanda, então, ela vem para o Brasil com uma intenção, a intenção de se casar e ser feliz no trópico, mas já na viagem ela encontra outro caminho. O resto da narrativa se passa no Brasil, quando ela tem, então, o Yoss, o Yoss é o personagem com uma característica dúbia, como todos nós, nós temos vários lados, o Yoss também. Por um lado, ele era herói de guerra, ele salvou muita gente lutando na resistência, e, por outro lado, ele se torna um crápula, ele se torna um traficante de escravas brancas, ele vem para o Brasil e continua uma carreira associada ao criminismo. E essa é a relação que se desenvolve a história. A Ana tem uma característica muito bacana para mim, porque ela é uma prostituta que trabalhava ali na zona do Meritrício, que tinha no Bom Retiro. É muito interessante essa história. E ela era prostituta, ela era dona do bordel, mas ela tinha uma biblioteca dentro do bordel. Ela amava os livros. E, por amar os livros, ela também levava toda semana um conjunto de obras para ler para as crianças, lá num clube, que era o antigo Clube Progresso, que existiu também no Bom Retiro. Era um clube dos judeus progressistas, que viviam no Bom Retiro. E ela, então, tem esse caráter dúbio também. Ela é prostituta, é dona do bordel, e, entretanto, ela tem uma relação de carinho com o livro e com as crianças. E a história, então, se passa muito no conflito entre essas duas pessoas. O Ioss a traiu, porque ele, na verdade, prometeu trazê-la para o Brasil para salvá-la, mas ela acaba se prostituindo por culpa dele. Então, é essa relação que vai marcar todo o decorrer dessa história. E por que talvez Ossum, né? Por que o filho de Ossum? Porque, na verdade, Ana, dentro do bordel, ela conhece uma mulher que trabalhava para ela, que é a Pretalina. A Pretalina é uma negra filha de escravos que mora lá nos fundos do Bom Retiro, na beira do rio, onde hoje tem a marginal, aquilo era a favela. Ela morava lá e ela trabalhava no bordel. E ela era filha de Ossum. E ela tem toda uma relação de proteção, tanto com Ana, como com o próprio protagonista, o Ioss. Então, essa mulher tem um papel muito importante também na história. E o legal é que o Ioss, que para mim acaba se tornando... São os dois, né? A Ana e o Ioss são os personagens principais. O Ioss acaba se tornando um verdadeiro 171, né? Na boa, na maior, né? Ele se adaptou rapidamente ao mundo, ao submundo, né? Ah, sim, sim. Ele tem sucesso. Por outro lado, ele também chega no limite. No final, não quero fazer nenhum spoiler para os meus leitores, mas ele vai ter que lidar com as relações difíceis que ele criou durante a longa carreira criminosa. Aí ele vai ter que voltar para a Holanda. Então, a história vai terminar por aí. Escuta uma perguntinha meio capriciosa, que talvez a gente tenha que responder em off. desses locais todos que você menciona do Bom Retiro, qual deles você participava mais? Olha, eu posso te contar com muita tranquilidade. Veja só, eu nasci em 1953 e a zona do Meritrício, no Bom Retiro, ela foi fechada em 1952. Que azar, hein? Está vendo que azar? Uma política higienista, o então governador Adhemar de Barros e o prefeito da cidade de São Paulo fecharam a zona. E, na verdade, esse é um momento muito interessante, a meu ver, na narrativa, porque Ana está lá no momento em que a zona é fechada. Eu quero fazer um comentário que tem uma historiadora muito bacana, que chama-se Paula Janowicz. Janowicz, ela é uma historiadora, trabalhou no arquivo histórico e ela faz um passeio, quando a pandemia não existia e, quando ela terminar, ela voltará a fazer, pela antiga zona da prostituição do Bom Retiro. E esse passeio é com uma narrativa, com a história, com as fotos. Então, ela vai parando de esquina por esquina onde hoje tem aquele monte de lojas predominantemente dos coreanos. Então, tem uma história muito interessante a ser contada ainda e também das próprias polacas, que já foram retratadas por autores como Moacir Sleer e tantos outros autores. Você sabe que tem um professor, o JB de Oliveira, não sei se você conhece, o famoso JB, ele conta uma história, em livro, que a palavra encrenca, não sei se você sabe disso, originou-se dessas moças polacas que, quando elas viam alguém se aproximando e que tinha um jeito meio esquisito e que poderia gerar algum problema, elas falavam der krank. Ah, encrenca. Você sabia dessa história? Sim, ela até aparece no livro. Essa é uma história, sim, é muito interessante. Talvez uma das poucas palavras que vieram do Yiddish para o português, encrenca. Que beleza, que beleza. Escuta, mas me conta, de quando você se bandeou para a música? Você também faz parte de um conjunto, os violeiros, não é isso? Bem, a viola caipira é uma brincadeira apenas. Eu costumo dizer que eu não sou músico, eu sou um acidente musical. Eu e Rose, minha esposa, temos um duo, o duo de voz e viola caipira, que é o duo vereda-violeira. E, na verdade, o que a gente faz é cultivar a boa música brasileira, principalmente a música tradicional, aquela que não aparece mais na mídia. E nós temos um trabalho, além de a gente tocar para os amigos e de brincadeira, nós também fazemos um trabalho social com lares de idosos, e hoje não se pode mais fazer. Nós estamos morrendo de vontade de voltar porque nós tocamos para os velhinhos. Isso é uma coisa muito deliciosa. Eu arranjo um monte de namorada sem foco. Eu imagino, eu imagino. Escuta aí, e fala, alguém me disse que você está participando de um evento literário muito bacana na Europa. Conta isso aí rapidamente, que temos um minutinho só. Bem rapidamente, sim. Bem, eu tenho várias ligações, conexões com o mundo literário europeu. Eu mencionei a Islândia, um deles é na Islândia. Eu, nesse mês ainda, farei parte de um evento que é um retiro de escritores, embora esse ano ele não será, obviamente, será virtual. Mas o que você se refere é um trabalho muito importante que chama-se Mapas do Confinamento. Eu convido a sua audiência a visitar esse site que está magnífico. É um trabalho criado pela escritora Gabriela Trindade, que é uma portuguesa que vive em Londres, e Nuno Garcia, que é um português que vive em Paris. Convidaram escritores, fotógrafos, poetas, ilustradores do mundo todo, mas, principalmente, lusófonos, para contribuírem para esse coletivo, que é um coletivo que tem o objetivo de um projeto multicultural e defesa da cultura. Nesse momento, ele é quase que um manifesto contra políticas que não acontecem só no Brasil, mas no mundo todo, políticas desastrosas que têm minado a cultura no mundo todo. Então, inclusive, visualmente, está muito bonito e tem uma centena de escritores, e eu tenho o prazer de fazer parte desse coletivo, que contribuem com temas associados à pandemia, ao confinamento, ao isolamento, a tudo isso que nos provoca grandes dificuldades que nós passamos nesse momento. E a arte pode ajudar a gente a atravessar. Seguramente. Décio, por gentileza, dê novamente o nome do site para ser acessado. Mapas do Confinamento. Tudo junto, Mapas do Confinamento. É ponto com. Ponto com. Se você colocar no Google Mapas do Confinamento, já vai entrar no site. Vale a pena visitar. É um trabalho... Aliás, o site foi lançado há dez dias e está viralizando no mundo todo. Ele tem também traduções para o francês e para o inglês. Então, ele tem uma presença muito grande. Está perfeito. Bom, meu caro, em nome de todos os nossos espequinautas, agradecemos a tua honrosa presença. Muito nos deixa felizes. E que você continue nessa tua trajetória bem-fazeja da música, da literatura, da arte. Que você continue assim, profícuo, bastante simpático e muito inteligente. Muito obrigado. Rafael, eu que te agradeço. Parabéns pela tua iniciativa do Livros em Revista. eu tive o prazer de assistir a alguns dos teus programas e realmente... Ah, foi você então? Foi você? E eu. E lá estarei novamente acompanhando o teu trabalho. Parabéns e muito obrigado por esse momento tão agradável. Viu? Nós é que agradecemos. Felicidades. Sucesso. Um abraço a todos. Cuidem-se. Valeu, obrigado. Tchau. Pessoal, nós conversamos, como vocês viram ou viram, com esse professor, ele não quer que fale professor, mas professor é sempre professor, embora ele já não esteja mais ministrando aulas, mas uma vez professor, sempre professor, Décio Zilbenstein, que trouxe ao mundo o filho de Osum. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, paciência e, se todas as forças bem-fazeres nos permitirem, até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.